Fala família, tudo bom? Essa aí é para os cariocas, meus queridos cariocas e fluminenses. Essa é pesada. Presta atenção, a pergunta é do Cristiano. E ele diz aqui o seguinte, fala tio Chico, aqui quem fala é Cristiano Machado, da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. E gostaria de saber sua opinião. Estou querendo uma moto maior, ele tem uma XRE 300 2012, impecável. E ele diz aqui, eu sou muito chato. E só uso para passeios e viagens, não trabalho de moto. Ele diz que mora perto do trabalho e vai a pé. E gosto muito de pegar a estrada em finais de semana e estou em dúvida em qual moto eu devo comprar. E as minhas opções são as seguintes, XT660 ou Tiger 800. Ambas usadas, tenho disponível R$ 28 mil, não me importo com o ano da moto, mas sim o estado dela. Sou teu fã, assisto seus vídeos. Sempre que posso, me identifico muito com a sua opinião. Gostaria de ver essa resposta em vídeo. Valeu tio Chico, estamos juntos e misturados. Ele me manda aqui a foto da moto dele. Por questões óbvias, eu não vou mostrar, mas é linda mesmo. É uma trincadeira de responsa. Cristiano, um beijo. Muito obrigado. Seguinte, Cristiano. Eu gostaria de te recomendar... Peraí, peraí Chico. Desculpa interromper o vídeo aqui. Quer dizer que o Cristiano quer trocar a XRE, que eu acho sensacional. A XRE é uma moto ótima, mas eu acho que ele deve estar entre as top 3 no Brasil de roubo e furto. Principalmente na região do Rio de Janeiro. Tanto que o seguro dela é muito complicado a gente conseguir. Estou falando de seguro de roubo e furto na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 para essa moto na região do Rio de Janeiro. Só que ele está querendo trocar por duas motos que também tem muita incidência de roubo e furto. A gente está falando da XT660 e da Tiger 800. Se ele morasse no Sul, na Bahia, em Fortaleza, cara, perfeito. Eu tenho o seguro de Tiger em Fortaleza, um cliente amigo nosso, Leonardo, que fez por R$ 550 o seguro de roubo e furto. Só que a gente está falando do Rio de Janeiro. Então a régua sobe muito. Essas duas motos são muito visadas. Pelos cálculos nacionais de seguro, a gente vê duas motos com padrão um pouquinho mais alto que essa, mas ele vai economizar muito no seguro. Verses 650 e V-Strom. Essas duas motos no Rio de Janeiro são duas motos que estão com menos incidência de roubo e furto. Tem uma manutenção cara? Tem uma Kawasaki e uma Suzuki. A gente sabe que a manutenção é um pouquinho mais cara. Mas são motos que para seguro fica muito mais em conta. Se ele quiser fazer uma cotação, a gente fica à disposição. Se ele quiser calcular essas duas motos, três motos com a gente, para ver como é que fica o seguro, pode calcular, a gente está aqui à disposição para estar fazendo os cálculos e ajudando ele a escolher a nova moto. Entre em contato com a gente aí. Um abraço, Chico. Um beijo. E desculpa, está incomodando aí no vídeo. Bom, cara, depois de você assistir esse vídeo, fica difícil eu recomendar uma das duas. Até porque, cara, eu não sei como é que você conseguiu sobreviver com a sua XRE300 aí no Rio de Janeiro. Sendo que é uma das motos mais roubadas, cara. Então vamos lá. Esse é um tema que eu não gosto muito de abordar aqui. Vocês percebem, né, que eu não gosto muito de falar de roubo, assalto. Não gosto. É uma vibe que eu não gosto, mas enfim, vocês perguntaram, eu vou responder. Cristiano, você tem R$28.000, cara. Complicado você, onde você mora, ter uma moto desse porte. Eu entendo que você gosta de moto trail. Eu entendo que você quer uma moto... Uma moto robusta. Ou uma big trail, né? No caso da XT660 ou a Tiger. Mas infelizmente, cara, você pode se tornar um alvo ambulante. Principalmente falando dessas duas motos. Então, vamos pensar em algumas soluções de moto. Sendo que esse estilo de moto que você escolheu é muito perigoso aí no Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu vou tentar responder da forma... Cara, difícil. Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Dentre as duas, eu iria, sem dúvida, em uma Tiger 800. Mesmo a Tiger tendo uma manutenção mais cara, sendo uma moto mais cara, mas ela tem muita tecnologia. Coisa que a XT não tem, tá? A XT é uma moto bem mais básica, até porque você compraria bem mais barato aí no Rio de Janeiro. Ou em qualquer outro estado. Você acha aí R$25.000, uma XT660, uma meiota, em excelente estado. Mas é uma moto crua, é uma moto que não tem nada de embarcado. Então, ela vai lhe dar uma experiência já muito defasada. Claro que é uma moto que sobe parede. Mas dessas duas, eu iria, sem dúvida, na Tiger. A Tiger vai lhe dar aí o conforto de uma Big Trail, vai lhe dar tecnologia embarcada, de modo de pilotagem, ABS e tudo mais. Então, eu, particularmente, ia numa Tiger 800. Mas vamos lá. Pensando em segurança. É nesse momento que eu gostaria muito de indicar o Himalaya. Mas não faça isso, tá? Não vá, que é barril. Porque a Himalaya, ela seria uma moto muito interessante pra cidades que tem esse índice de roubo tão grande. E aí, por isso que eu fico tão chateado com a Royal. Que não resolve os problemas da Himalaya. E que, de fato, é uma moto aí pouco confiável. Então, não, Cristiano. Eu não estou lhe indicando a Himalaya. Eu só tô aí fazendo a Lamúria. Mas vamos lá. Qual moto que seria legal pra você fazer aí uma bela... Uma bela viagem, um bom passeio. E você curtir aí uma moto que tenha um torque e uma cavalaria bastante adequados pra viagens, passeios e que não seja tão visada a roubo. Uma moto que eu tenha indicado bastante e que tem, nos últimos anos, me feito uma paixão. Que é a Versys 300. É uma moto que ainda vai durar. Tem um tempo de vida legal ainda no mercado. Eu até tava levantando a bandeira, pelo menos um ano atrás, achando que a Versys X400 viria. Mas não vem por agora, tá? Em tese, ela viria no ano que vem, 2021, a Versys X400. Mas, com todos esses problemas aí de pandemia, problemas econômicos, acho muito difícil a Versys X400 vir pro Brasil em... Ou ser lançada mundialmente em 2021. Acredito que sim, em 2022 ela venha. Então você tem aí um bom tempo pra poder usufruir aí de uma Versys X300. Que é excelente. Assista esse vídeo que eu fiz com meu irmão Julinho. Ele dá uma aula de Versys X300. Ele informa todos os defeitos, qualidades. Ele viajou mais de 4 mil quilômetros de Campinas até aqui em Salvador. É... E ele teve bom feedback dessa moto. Com algumas exceções, por exemplo, o banco pro piloto não é tão confortável assim. Mas pro garupa é. A moto ela é muito elástica. É um motor muito elástico. Motor girador. Então pra uma rodovia, você tem um motor muito confortável. Pouca vibração. Boa cavalaria. 39 cavalos. É uma moto muito boa. Que vai lhe dar segurança em ultrapassagens. E o conforto numa viagem. Que é o seu foco. É uma moto que você vai poder acompanhar. A moto de 600 cilindradas. Moto de 300 cilindradas. Você vai ter um conforto pra garupa, caso você leve. Você vai ter um espaço legal pra você levar bagagem. Muito acessório. E principalmente, se você comprar a versão Tourer, você vai ter aí esses dois... Essas duas malas laterais excelentes. E se você colocar um top case, ou mala, ou um bauleto, colocar protetores de motor. Lembrando que a versão Tourer, ela já vem com tomada 12 volts. Ela já vem com... Faróis de milha. O acabamento é primoroso. Então, é a única que eu vou te indicar. Eu pensei em indicar uma Transalp. Mas, Cristiano, é uma moto também muito perigosa aí pro Rio de Janeiro. É uma moto que eu... Eu gosto. Muitas pessoas me perguntam. Tio Chico, o que você acha da Transalp? Eu gosto dessa moto. Ela tá atualmente num preço muito bom. Você acha aí por 24 mil. Uma moto muito bem cuidada. Com baixa quilometragem. Dá pra achar. Hoje, com a manutenção mais acessível. Motor bicilíndrico. Uma moto excelente da Honda. Inclusive, é uma moto aí muito rústica. É uma moto com cara de moto. E uma moto com perfil de Big Trail. Mas, pro Rio de Janeiro, é barril dobrado. Não vá que é barril. Então, de todas as motos que eu pensei, não vá de Tiger. Muito menos de meiota. Vá de Vessy X300. Você vai ter uma moto aí que, no uso urbano, ela não é legal, porque ela vai ter aí um consumo elevado. Mas, pra rodovia, é excelente. Tá bom? Mas, além do meu... Da minha opinião, leia os comentários. Eu vou pedir... Galera, vou pedir pra vocês. Família, vamos deixar aqui os comentários. as sugestões de vocês. Ele tem R$ 28 mil em mãos. Então, pense aí em motocicletas. E aí, vamos lembrar, galera. Ele é de Mesquita, no Rio de Janeiro. Então, é barril dobrado. Vamos pensar numa moto que ele tem aí... Uma moto confiável pra viagens, mas também que ele tem a segurança e o baixo preço do seguro. E aí, lembrando, seguro, BNP, desconto pra você, Cristiano. Entre em contato com o Renan e o Jonas. Tá aqui na descrição o contato deles dois. E aí, se você quiser também montar a moto toda, tem o canal das motopeças, que você vai entrar lá no www.canaldasmotopecas.com.br e você vai poder montar toda a sua VSX300, tá? Eu tinha que fazer esse merchan mesmo. Mas é o seguinte, leia os comentários dos inscritos. Galera, vamos ajudar aí o Cristiano. E, cara, minha sugestão, compra a versão Tourer. Se fica muito cara, porque agora a Kawasaki também foi nessa onda de aumentar preço, vê uma ousada. Se você não conseguir desconto à vista, já que você tem essa grana, espera até o final do ano. A Kawasaki é boa de negócio. Todo final do ano, eles baixam preço. Vale a pena. VSX300. Galera, deixa os comentários aí com a opinião de vocês. Cristiano, leia os comentários, tá bom? Se inscrevam. Me sigam, na realidade, lá no Instagram, que vocês vão acompanhar todas as promoções aí diárias dos meus patrocinadores. Tem mesmo desconto de até 20%. A Customer tá lançando desconto de 20%. A KM Motoshop, desconto de 10% e algumas coisas. Então, vale muito a pena, galera. Então, vão lá e me sigam. Todo dia eu tô colocando as promoções, tá bom? Guimarães Moto colocando lá, Moto Semi Nova, valendo a pena, que tem gente que tá comprando, gente de outros estados, comprando Moto Semi Nova na Guimarães e mandando entregar em casa. Vale a pena, galera, tá? Participe das rifas. Olha, a Betsy vai ser sorteada agora em junho. Não tem pra onde correr, já bateu a meta. Então, se você quer participar, eu acho que você tem até o dia 14 pra comprar, até o dia 12 ou 14. você tem que olhar lá no site e corre, porque depois não vai poder comprar mais. E a Betsy é linda demais. Beijão e até amanhã.